Pessoal, vocês querem aprender a fazer o bolo de aipim mais gostoso, mais fácil, rápido? Pois é, aprendi aqui com o Charlotte. O Charlotte me ensinou, agora eu estou craque. E tá delicioso, né, Josiara? Josiara é minha amiga que tá filmando. Hum! Pra quem não gosta de comer bolo assim, é só fazer aipim. Ah, aproveita que fica de olho aí no meu canal aqui, que eu vou ensinar tudo. Beijo pra todo mundo, siga aí, ué. Olá, pessoal! Hoje estou aqui com vocês de novo. Sabe o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Hoje eu vou mostrar como fazer um bolo bem gostoso de aipim. Aqui, agora é período de São João, semana, o mês de julho, junho, julho, é a semana de festa, né? Festa junina e tem que ter bolo de aipim. Então, vamos fazer bolo de aipim. Aqui, pra fazer bolo de aipim, nós vamos gastar um quilo, vamos precisar ter um quilo de aipim. Um coco ralado. Ó, cinco colheres de manteiga ou margarina. É, três xícaras de açúcar. Duas xícaras de leite. Uma pitada de sal. E quatro ovos. E vão precisar, sabe o quê? De um ralador. Porque pra fazer esse bolo, não fica legal fazer ele com... Isso aqui é aipim manteiga, por isso ele é amarelinho assim, tá? É, não fica legal você bater ele no liquidificador. Igual muitos vão falar assim, no liquidificador fica legal ou não? Fica legal. Não fica legal, né, Jaque? Jaque que sabe fazer bolo. Fala aí, Jaque. Fala, Jaque. Ó, Jaque não quer falar, mas Jaque faz cada bolo gostoso. Agora, quem que me ensinou a fazer esse bolo gostoso é Charlotte aí, ó. Tá lá atrás, faz um bolo gostoso, né, Charlotte? É, fica gostoso. Pelo menos ela falou que bolo faz gostoso. Aqui, pra fazer esse bolo aqui, sabe, não tem segredo, ó. Vocês ralaram um quilo de aipim. Ralou um pouco, esse aqui é um pouco grande. Tem um pedacinho assim amarelinho, né, Jaque? Pode chegar pertinho aqui pra mostrar tudo de pertinho. Ó, é porque no mesmo ralo que ralou o coco, ralou o aipim. Então, vocês vão olhar assim na parte mais grossa do ralo, tá bom? É, que se você ralasse muito o pino, ele não fica gostoso, né, Charlotte? Fica meio ligado. Dá liga. Então, não deve ficar com aquela liga. Então, vão pegar e vão fazer assim. Esse mais grossinho. Agora, tem um somzinho aí do lado, né? É só misturar tudo, não é, Charlotte? Charlotte falou que o negócio é só misturar. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui cinco colheres de margarina. Charlotte falou que não é? Manteiga. Manteiga, ó. Quem quiser usar margarina, os margarinos. Eu não gosto mais de manteiga, né? Duas, três, quatro, cinco. Vai quase 250 gramas de margarina ou de manteiga, né? Então, ó. Colocou aqui. Coloca o açúcar. Nada de fazer ser irmão. Colocou aqui, ó. Coloca tudo junto. Uma pitadinha de sal. Não pode ficar sem sal, né? O negócio tem que ter um salzinho. Aí, colocou aqui os ovos. Ó. E o leite. E é só misturar o negócio. Misturou aqui, Charlotte? Ó, Charlotte. Depois enfia a mão o negócio aqui. Não. É com a colher, né? É, com a colher? Hum. Então, agora é só misturar, misturar, misturar. E colocar em uma forma mais aberta, né? Não colocar aqui naquela forma muito alta. Que senão vai demorar muito passar, né, Charlotte? É. Então, o negócio aqui, ó. Não tem segredo. E a outra coisa que também não usa é pó royal, tá? Então, não vai colocar pó royal. É só isso e nada mais. E o negócio é dar aquela boa mexida. E depois, vamos ao forno. Deixa eu mexer. Mexeu. Vamos ao forno, né? Mas espera aí que eu vou falar, tá? Aqui, ó. Depois que deu aquela boa mexida. Fica molinha assim mesmo, ó. Aguado, né, Charlotte? O negócio fica assim mesmo? É desse jeito, ó. Viu aquela mexida boa? Aí, colocou aqui, ó. Não precisa untar a forma também, não. É só colocar aqui. Forma. Eu falo forma, né? Tem gente que fala tabuleiro. Mas é coisa de roça, né? Eu aprendi assim. Então, o negócio vai do jeito que vocês entendem também. Aí, colocou aqui, ó. O negócio é ter os ingredientes. E... Ajuntar tudo e dar certo, tá? Então, aqui é só colocar agora no forno. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Ah, o forno tem que estar bem quente. Coloca pelo menos em 250, tá? Porque isso aqui, ó. Tem que dar uma secada nessa aguinha aqui todinha, né? Já volta aqui. Tem que ficar um bolo mais sequinho. Então, agora aí, pra ir a 250, eu vou ficar de olho e vou ver quantos minutos que vai demorar pra ficar pronto, né? E aproveita, ó, e dá joinha aí que eu tô precisando, tá bom? Eu tô feliz da vir com o meu 7 mil, tá? Então, tá. Até daqui a pouco. Vamos assar. Hello! Ó, depois de uma hora e meia que o bolo ficou assado. Então, agora nós vamos tirar aqui. Ó, ficou bem assadinho. Pra ele ficar bom, tem que ser assim mesmo. E agora, vamos esperar ele dar aquela esfriadinha. Pra daqui a pouquinho a gente tomar um cafezinho, né? Tá de noite, mas... Vamos tomar um café. Café é bom pra saúde. E a gente fica mais... Fica despertada, né? É despertada mesmo. É pra despertar. Então, ó, pra não dormir muito. Quem dorme demais, depois nós vamos ter o resto da morte pra dormir. Então, vamos... Vamos ficar acordada enquanto que nós estamos vivas mesmo. E então, pessoal, ó. Já esfriou, hein? O meu café já está prontinho. O que que vamos fazer, né, charlota? Vamos ver se o negócio ficou certinho igual do charlota, né? Acho que ficou melhor, ó. Você acha que ficou melhor, charlota? Não. É porque charlota lá na casa dela, ela tem um porno ativado. Tá? Aqui a gente tem que fazer assim. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos comer agora. Vê se o negócio ficou gostoso igual o seu, né, charlota? Esse aqui é o bolo mais fácil que tem. Ó, charlota lá. O negócio parece que ficou bom, então. O negócio do bolo, assim, tem que comer na... Segurando a mão mesmo. Nada de... De frescurada, não. O negócio, você tem que meter a mão mesmo, comer assim, ó. Que chique, ó. Vamos ver se está gostoso, hein? Muito bom. Hum! Hum! Ó, macio, ó. Podem fazer que o negócio é gostoso. Não tem aquela frescurada toda. Deixa eu botar aqui que eu vou começar um pouquinho, né? É, charlota? É gostoso, né? É gostoso. Você também vai tomar, né? Agora eu vou tomar um cafézinho. E olha, não pode comer bolo, como é empim cozido. Olha que é empim bonito. Amarelinho, ó. Tá saindo para o mar, só. Como é empim cozido. Coloca manteiga. É um negócio que é gostoso. Mas não precisa nem de manteiga. Eles vão tomar nosso café. Né, charlota? Ó. Hum! Tá gostoso mesmo. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. O bolo mais fácil do mundo. Só é chato para ralar, tá? Tá ralando tudo na mão, né, charlota? Não, não é chato. Tem que ter paciência. Tem que fazer com amor. O segredo é o amor. E ó, cafézinho para vocês, para nós. E seja bem-vindo no canal. E obrigado por estar nos assistindo e dando joinha, tá? Estou feliz da vida com vocês. Né, charlota? Você também, né? Né, charlota? Ó, charlota é a mãe da minha irmã, que é a minha madrasta. Né, charlota? E mora lá na roça. Exato. Qualquer dia eu vou mostrar ela fazendo um broto lá na roça. Porque eu já aprendi a fazer o broto com ela, ó. Aproveita, olha aí também, fazer broto. É um pão de milho que não engorda. Quem não pode comer glúten? É só fazer esse pão que vai amar. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.